Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, eu vim gravar o vídeo para vocês, tá? Demorou sair, mas saiu o meu primeiro vídeo mostrando opções de kit para o dia das mães. Mas antes eu quero falar para vocês que eu passei esse tempo sumido, gente. Passei quase um mês aqui sem internet, então não tinha como eu gravar para vocês. Estava com um pobre minha na minha internet, eu ligava para eles vim arrumar, eles diziam que vinham e nunca vinham. E agora está arrumadinha de novo a internet, então eu vou poder gravar para vocês. Então eu trouxe já aqui algumas opções de kits, eu só vim começar a montar kit agora essa semana, tá? Esse vídeo era para ter saído, na verdade, ter gravado ontem à noite. Eu estou gravando agora umas seis e pouquinha da manhã, porque começou a chover ontem e, por incrível que pareça, até agora está chovendo. Então se vocês ouvirem barulho de chuva, gente, vão relevando. A chuva agora está bem moderada, mas ontem à noite ela estava bem, bem forte mesmo. Então vamos começar. Eu montei alguns kits nessa caixinha aqui, que é a VR7, tá? Eu comprei na Cayambá, essa caixa. A medida dela, eu anotei aqui na minha mão para mim, mostrar para vocês, é 19 por 15 por 6 de altura, tá? Então eu montei com esse hidratante que eu tenho aqui de uva e rosas brancas. Montei assim, coloquei duas florzinhas e estou vendendo a R$28,00. Montei esse aqui também. Eu tenho vários sabonetinhos desse aqui, ó. E eu achei que a cor deles combinou. Claro que não é exatamente a mesma cor, mas eu achei que combinou bem. Essa é a mesma caixinha, tá? A VR7. Gente, eu comprei pela Cayambá e paguei, no final do ano passado, R$28,11. Esse ano eu entrei lá no site e agora há pouco mesmo eu entrei para ver qual o valor que está. Gente, está saindo R$40,90 o pacote com 20. Então aí vocês verem a diferença depois dessa pandemia, né, gente? Porque as coisas aumentaram muito. E eu resolvi, por fim, não comprar. Porque eu ainda tenho bastante. Eu fiz uma compra bem grande ano passado, então eu tenho bastante dela. Essa daqui é a que eu acabei usando mais, então ela já está acabando, mas tudo bem. Eu tenho outras ideias para mostrar para vocês, tá? Então eu montei com esse hidratante de semente e... Semente de romã e manjericão. Bom, botei três sabonetinhos. Botei as flores, que eu amo flores, né? Vocês sabem que eu amo colocar flores nos meus kits. Coloquei esse lacinho branco. Esse aqui eu ainda tenho que colocar o laço, tá? E vendo também a R$28. Eu montei vários desse aqui com um hidratante de framboesa e pimenta rosa. Porque, gente, olhem no estoque de vocês a validade dos seus produtos. Porque eu vi que esse produtinho aqui vai vencer agora, no final do ano. E eu comprei, eu não sei se foram 15 deles ou se foram 10. Eu ainda tinha uns 8 aqui, então eu acabei montando os 8 kits desse e estou vendendo a R$24, tá? O kitzinho assim, ó, já preparadinho para dar de presente. Tá lindo, né, gente? Eu amei essa caixinha aqui. Nessa caixinha, esse kit ficou muito fofo. E eu vendo bastante dele. Essa caixa aqui, ela é a 15x15x4. Essas caixinhas, gente, vocês não precisam comprar precisamente na Caiambá. Eu compro porque eu compro direto da fábrica, né? Compo pelo site e peço para minha mãe retirar lá na loja, lá na fábrica deles. Mas vocês encontram essas caixinhas no Mercado Livre também. Então, vocês podem estar pegando as medidas que eu estou falando para vocês e pesquisar lá no Mercado Livre. Caixinha com visor. Esse preço de R$40,00 que está hoje é a mesma craft, sendo que a craft era mais barata. Então, a prata e a dourada acabaram ficando mais baratas, que eram as mais caras, ficaram mais baratas. Até a craft, que era mais barata, aumentou de preço. Não sei porquê. Montei esse aqui também. Ó, do hidratante biografia. Coloquei um sabonete de macadâmia. E esse aqui, que é de... Não lembro. Tangerina e cardamomo. Tangerina e cardamomo, tá? Coloquei essa flor laranja. Achei que ficou bem bonito. Gente, esse hidratante biografia é muito lindo. Eu ainda vou colocar o laço. E esse aqui eu estou vendendo ele de R$35,00, tá? Porque esse hidratante é perfumado. E aí eu calculo também o preço da taxa da maquininha de cartão. Tudo isso a gente tem que calcular. Aí eu montei esse outro aqui, nessa caixinha branca. Que, na verdade, essa aqui eu comprei na Vila Embalagem. Já faz bastante tempo que eu tenho ela aqui. Eu acho que eu devo ter umas duas caixinhas dessas. Essa aqui também é 15x15x4, tá? Aí eu coloquei um hidratante do Biografia e um sabonete. Esse aqui eu vou vender a R$28,00 também, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os kits na cestinha, tá? Que eu montei várias cestinhas aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu estou amando esses kits. Estão muito lindos. E eu fiz essa cestinha aqui. Primeiro deixa eu mostrar pra vocês essa. Opa, desfocou. Essa aqui que eu fiz, tá? De... Com a fragrância de flor de lis. Que é uma fragrância que eu amo. Eu acho muito boa. Mas eu não sei porque minhas clientes não gostam muito. Então, eu compro sempre pra ter aqui, né? Porque de vez em nunca sai. Então... Eu compro mais pra ter uma opção. Então, o que eu estou fazendo? Esses produtos que demoram mais pra ter uma saída são os primeiros que eu estou montando o kit pra sair logo. Então, eu fiz aqui, ó. Montei essa caixinha. Essa cestinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pra vocês, ó. Montei essa cestinha que eu aprendi a fazer lá no canal da Dani Pereira. Porém, eu achei um pouco complicado a forma de fazer. Porque confunde a mente da gente. Então, eu encontrei uma forma de fazer essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha, essa cestinha. E eu vou estar gravando o vídeo e postando pra vocês estarem aprendendo, tá, gente? Eu vou gravar esse vídeo hoje. Hoje. Pra mim, tá soltando ele logo aí pra vocês. Porque eu sei que já tá muito em cima. Hoje já é dia 22. Então, tá faltando poucos dias aí. Nem contei ainda. Ainda mais, tá faltando pouco dia pro dia das mães. E eu vou ensinar. Ela é feita com a própria caixinha da Natura, tá? Então, vamos lá, né? Continuar. Eu montei esse kitzinho aqui do Flor de Lis. Que eu tô apaixonada. Coloquei essas duas flores. Coloquei um sabonete. Minha unha tá até quebrada, mas relevem por isso. Relevem isso. Coloquei uma bucha de banho. Que eu tenho aqui ainda. Que eu comprei ano passado. E o refil hidratante. Eu tô vendendo esse kit a 40 reais, tá? Coloquei esse laço lindo que a minha mãe comprou, ó. Lá na 25 de março. Então, eu tô vendendo esse kit a 40 reais. Montei também esse kit aqui do nosso Pecan e Cacau. Que é outra fragrância que não tenho saída aqui, assim. Eu compro mesmo só pra ter, né? Opções pro meu cliente escolher. E aí, o que eu fiz? Eu comprei no Espaço Digital esse creme de... Esse desodorante em creme. E comprei dois dele. Aí, eu tirei um pra mim e ficou esse aqui. Os outros tudo eu vendi e ele ficou. Então, o que eu fiz? Eu montei um kit. Uma cestinha dele. Coloquei o refil hidratante. Coloquei o desodorante em creme. E um sabonete de macadâmia. E coloquei essa rosa vermelha pra dar, assim, um destaque. Olha essa seda, gente. Que eu comprei lá na Vila Embalagens. Essa seda aqui. Nossa, tem muito tempo que eu comprei ela. Esses materiais aqui. E eu tô utilizando tudo. Porque eu não vou gastar dinheiro com kits comprando da revista, tá? Eu tô usando os produtos que eu tenho aqui. Porque, gente, eu tenho muito produto. Então, eu quero dar uma baixa aí no meu estoque, tá? E eu tô utilizando esses produtos pra montar os kits. E eu coloquei esse laço aqui, ó. Esse laço que é assim, meio marrom. Achei muito bonito. Ele é simples, porém bonito. Ah, antes que vocês me perguntem. A medida do saquinho que cabe essa cesta aqui. É o 45 por 54, tá? Que cabe essa cestinha. E essa cesta, gente, ela encaixa perfeitamente na sacola da Natura. Nessa sacola aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Nessa sacola aqui. Que é a sacola maior. Fica perfeito. Ela é até melhor do que... Ela encaixa melhor na sacola do que o formato redondo, tá? Porque a caixinha... A minha cestinha redonda, ela entrava. Mas ficava meio que forçando, assim, a sacola. E essa aqui, não. Fica certinho dentro da sacola. Então, é bem mais confortável do cliente estar levando um kit. Esse kit aqui, eu vou vender ele a 50 reais, tá? Na verdade, ele já tá vendido. Eu só deixei ele aqui pra me mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Se eu consigo colocar foto da cestinha antes de estar embalada, tá? Montei esse aqui também. De algodão. Eu tenho esse body splash aqui que minha irmã enviou pra mim. Que ela também vende produtos natura. Então, ela enviou pra mim. Eu montei o kit. Aí, eu fiquei procurando um produto que iria combinar com ele. O único que eu encontrei foi esse hidratante da linha Encanto. Que é flor de algodão. Então, eu coloquei junto, tá? E coloquei dois sabonetinhos. E coloquei essa florzinha azul. E esse kit, gente, eu vou estar vendendo ele a 60 reais. Pra quem for perguntar, esse preço é visto no cartão, tá, gente? Gente, e eu montei essa cestinha aqui. Olha que linda. Essa ideia de kit eu peguei no canal da Erika Vargas. Comprei exatamente a mesma cestinha que ela comprou. Minha mãe comprou pra mim lá em São Paulo, né? E essa cestinha aqui, gente, ela mede aqui 19 centímetros. E aqui é 14 centímetros, se eu não me engano, por ser de altura, tá? Ela cabe perfeitamente também nessa sacola que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu montei esse kit aqui bem completo do Ecos Buriti, que a minha irmã enviou pra mim também. Chegou ontem. Então, eu tinha o refil hidratante aqui. Eu resolvi montar o kit com a colônia, o refil hidratante, dois sabonetes e a bucha de banho, que combinou e coloquei essa rosa que ficou linda, gente. Eu amei esse kit aqui, tá? Então, eu coloquei um sabonete de Buriti e outro de Ucuba, como as cores se parecem, né? Meio que fez aquele contraste. Esse daqui de trás é o de Ucuba, tá? E esse kit aqui eu vou estar vendendo ele a 130 reais. Tô parcelando pros meus clientes em até duas vezes, sem juros no cartão. Ó, então ficou assim. Coloquei esse laço branco. Eu tinha até um laço laranja, igual a esse. Mas como o kit tem muita coisa laranja, eu achei que ia pesar um pouco. Então, eu coloquei esse laço pra trazer um pouco de leveza pro kit. E o último, mas não menos importante. Montei esse lindo kit aqui do Crisca Shock. Eu comprei esse Crisca Shock pelo Rede Natura, que saiu com um preço maravilhoso. E só que, gente, eu não sei. Eu perdi a amostra dele. E eu não achei mais demonstrador do Crisca Drama, do Crisca Shock pra comprar. Mas eu coloquei ele aqui, né? Resolvi retirar da embalagem. E eu sei, eu conheço a fragrância. Eu sei que é uma fragrância bem docinha, bem gostosa. E eu coloquei, tirei ele da embalagem, tá? Aí eu coloquei essas flores aqui, ó. Coloquei uma meia amarelinha e outra rosinha. Eu achei que ficou assim, bem romântico, bem... Bem fofo esse kit. Coloquei três sabonetes, dois brancos e um rosa. Eu ia colocar dois rosas e um branco, mas como tá muito cheio de coisa rosa, eu resolvi colocar dois sabonetes brancos pra trazer uma leveza, né? E combinar com a cestinha também, as flores. E coloquei essa linda necessaire que eu comprei lá. Eu não. Minha mãe comprou lá no Brás, com essa estampa de borboleta, que combinou super com esse perfume. E coloquei esse laço branco aqui, ó. Que é um laço bola. Tá? Muito bonito. Muito lindo. Ó. E essa cestinha também, ela cabe no saco 45 por 54. Todas essas cestas, eu usei o mesmo tamanho de saquinho, tá, gente? Eu paguei nessa cestinha, eu sei que vocês vão perguntar. Eu paguei nessa cestinha 4 reais. Na outra loja, que minha mãe comprou em duas lojas. Lá em São Paulo tava tudo fechado, então ela comprou em umas lojinhas perto da casa dela. Que estava aberto. Mas tinha uma loja que não tinha na cor branca. Lá era 2,50, essa mesma cestinha. Porém, não tinha a cor branca, que era a que eu mais queria. E na outra loja tinha a branca, mas tava 4 reais. Então eu acabei pagando 1,50 a mais, só por causa da cor da cestinha, gente. Mas tudo bem, como eu vou incluir a cestinha no kit, né? Eu vou ter o dinheiro de volta. Então foram esses os meus primeiros kits do Dia das Mães, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardem aí que eu vou estar gravando mais vídeo, mostrando pra vocês mais opções de kits. Eu acredito que o próximo vídeo que eu vou soltar depois desse é logo esse aqui da cestinha. Pra quem não puder comprar as embalagens e fazer, porque essa cestinha aqui é muito prática. Eu vou estar usando ela pra mim fazer os kits com refis. E acredito que vou trazer opções com hidratante. Eu vou trazer outras opções pra vocês com essas cestinhas aqui, tá? Então, gente, deixa aí nos comentários qual foi o kit que você mais gostou, o kit que você mais achou bonito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque agora vai vir muita novidade por aí. Tchau, tchau e até a próxima.